Mano, olha o perfil desse cara aqui, véi. Pelo amor de Deus. Puta que pariu, eu visitei o perfil dele, véi. Ele é foda, né? Puta que pariu, véi. Ai, ó, olha de quem é que ele é fã. Não tem como, pô. Hum, basou. Nossa. Nossa, que dor de cabeça que vai dar isso aqui, caralho.